Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! E aí, tudo bem com vocês? A Márcia Sensitiva está sendo cobrada nas redes sociais, que figurou entre os assuntos mais comentados no Twitter após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Em um podcast, ela disse que a França seria campeã. Assumindo que não entende nada de futebol, apesar de arriscar uns chutes, abre aspas, queria que fosse o Brasil, mas não via assim, fecha aspas. Quando a Copa começou, Márcia também mudou sua previsão ao saber que a seleção francesa tinha vários desfalques. Do podcast Pode Delas, afirmou que a França seria campeã no seu coração, mas incluiu o Brasil entre os favoritos desde que não enfrentasse a Argentina. Em outro podcast, Podquets, há duas semanas, manteve a aposta no Brasil, abre aspas, Se Deus quiser, vai até o fim. Também chutou a Inglaterra e a Argentina, só que não podem se enfrentar na final. Entre outros evidentes aí que previnham o Exo do Brasil, essa aí está sendo a mais cobrada na internet. Com certeza devido aí as suas participações em podcasts. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Falou! E vamos começar a postar vídeos novos. Aguardem! Fui! E vamos começar a postar vídeos novos.